Ainda conta do velho Esta cadeira vazia Os alicerces da casa Tenteando as noites tão frias Ainda conta do velho Um cusco já cabrunhar Feito chorando o segredo Que vivenciou ao seu lar Ainda conta do velho A voz dos seus inamôs Que perdem folhas e essência Na dor cruel do abandono A Bíblia que segue aberta Sempre no mesmo evangelho A vida certa ou incerta Ainda conta do velho Ainda conta do velho A flor do amor que brotou Ante o pior dos infernos O velho ressuscitou Pois se o carnal vai embora Fica o cerne a essência De um velho que ganhou asas Mas se abraçou na querência De um velho que ganhou asas Mas se abraçou na querência Ainda conta do velho Um palheiro bem fechado Um copo largo de canha E um riso em fumaça E um riso em fumaça Um olhar todo horizonte Livre de pesos e cangas Jorrando suas vertentes Nas águas livres da sanga São as potradas mais lindas São as tropeadas mais puras É o gaúcho que vi No vai e vem No vai e vem Nas lonjuras Poucas atagas puxadas Sempre os amores mais sérios Um misto de tudo e nada Ainda conta do velho A flor do amor que brotou Ante o pior dos invernos O velho ressuscitou Pois se o carnal vai embora Fica o céu e a essência De um velho que ganhou asas Mas se abraçou na querência De um velho que ganhou asas Mas se abraçou na querência E de um velho que ganhou asas harbor